Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vou ensinar para vocês como que se faz o stocknet stitch. Stocknet é esse ponto aqui, que é aquele ponto que todo mundo quando olha fala, não, isso é tricô, é o ponto dos vizinhos. Então vamos lá. Aqui eu já tenho os meus pontos montados em long tail caisson, que nem eu ensinei no outro vídeo. E o stocknet stitch ele consiste em uma carreira em knit e uma carreira em purl. A maioria das receitas que vocês vão ver por aí diz para começar com o knit e fazer o purl no avesso. Só que o que acontece? Quando a gente monta os pontos em long tail caisson esse seria do lado da frente, né? O lado que a gente começaria. Como vocês podem ver ele fica assim essas bolinhas. E o lado avesso, que seria a segunda carreira, ele tem esses risquinhos assim meio que uma espiralzinha. E eu acho ele muito mais bonito do que esse lado. Então o que que a gente vai fazer? A gente vai transformar esse lado aqui no avesso. Como que a gente faz isso? A gente começa, ao invés de começar em knit, a gente começa em purl. Então esse vai ser o avesso depois. Então vamos lá. A gente vai fazer essa primeira carreira toda em purl. Aqui, chegamos no final desses três últimos pontos. Terminamos, terminamos, primeira carreira. Agora a gente vai virar. Na hora que vocês virarem, tome cuidado para não puxar o fio para começar assim. Quando vocês fazem isso, vocês criam a aparência de ter dois novos pontos aqui. Tá? Aqui, a gente começaria aqui. E quando a gente vai puxar o fio para trás, se a gente fizer isso, a gente vai criar um novo ponto. E daqui que surgem aqueles pontos que vocês não sabem de onde vieram e que magicamente apareceram no seu trabalho. Então, toma cuidado de, na hora de começar o trabalho, ao invés de puxar por cima, puxar por baixo. Ou se já tiver um trabalho mais comprido, puxa ele de assim, tá? Sempre por baixo da agulha e não por cima. Vamos lá. Segunda carreira, a gente vai fazer ela em net. Peraí que agora enroscou aqui. Então, vamos lá. Segunda carreira, toda em net. E como vocês podem ver, quando a gente termina a segunda carreira, ele já começa a formar aqui. né? Os vezinhos. Com a barra, né? Do... da montagem de pontos, assim, mais bonitinha. Pra vocês verem atrás. Como fica? Como fica? Tá vendo, ó. Ele ficaria assim, senão... Eu acho que assim fica... Fica uma... Eu acho que assim fica uma aparência muito mais bonita, né? E é isso, gente. Daí é só repetir, alternar entre uma carreira toda em pearl e uma carreira toda em net. É... Se vocês se perderem na hora de fazer e falar, nossa, agora eu não sei, era needle or a pearl agora. É só prestar atenção. Toda vez que tiver o vezinho, a gente faz net. E toda vez que tiver essas minhoquinhas, a gente faz pearl, tá? Assim vocês sabem que lado que vocês estão e o que precisa fazer. Bom, é isso, gente. Espero que vocês tenham curtido. Deixem suas dúvidas nos comentários. Deixem suas sugestões. O que mais vocês querem aprender. Assinem o canal. E é isso. Beijos. E aí, tchau.